Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos responder uma pergunta muito frequente no consultório, que é a respeito da eficácia de longo prazo para os tratamentos da calvície. Então, é muito comum o paciente vir no consultório, um paciente que já faz tratamento já há algum tempo, vamos pegar exemplo aí, um homem usando finasterida, minoxidil, ele refere que quando começou o tratamento teve uma melhora, teve uma melhora no volume do cabelo, ficou satisfeito ali nos primeiros 6, 12 meses de tratamento, ele já vem mantendo o tratamento há algum tempo, porém, nos últimos meses, nos últimos anos, ele percebe que as entradas voltaram a aumentar, percebe mais queda de cabelo, percebe uma diminuição do volume de cabelo, e aí uma pergunta que vem com muita frequência é, será que o nosso corpo, digamos, acostuma aí com o medicamento? Será que o medicamento perde eficácia com o tempo? Será que há algum tipo de tolerância com esses medicamentos que depois de um tempo, então, eles já não agem mais tão bem no organismo? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, sempre lembrando que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então, se você se interessa nesses assuntos, se inscreva aqui no canal, se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, pessoal, então, para vocês entenderem por que isso acontece, e até por que isso acontece com uma certa frequência, é importante, então, a gente entender qual que é a progressão natural da calvície, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, tal pessoa é calva, tal pessoa não é calva, como se fosse uma coisa 8 ou 80, né? Ou é careca, ou tem o cabelo 100% normal. E o que acontece? Falando aqui especificamente dos homens, né? E lembrando que nesse vídeo de hoje a gente não está falando de queda de cabelo em geral, nós estamos falando especificamente do processo de calvície, que acomete o homem, mas também que acomete muitas vezes a mulher, a mulher vai tendo aquela rarefação na região superior, o cabelo vai ficando mais fino, o couro cabeludo vai ficando mais evidente, então, uma situação muito comum, tanto no homem quanto na mulher. Mas eu vou pegar aqui um homem como exemplo, até para a gente explicar melhor essa situação. Então, nós temos nos dois extremos um homem totalmente cabeludo, uma densidade capilar alta normal, e um paciente totalmente calvo. Porém, como eu estava falando, a maioria dos pacientes que têm problema de cabelo, eles estão em algum ponto entre esses dois extremos. Então, a maioria dos pacientes, e principalmente no início do quadro, ele vai tendo um aumento das entradas, ou uma rarefação na coroa, uma diminuição da densidade na região superior, e isso tem uma tendência de ir progredindo até quadros mais avançados. Porém, muitos pacientes, mesmo que não tratarem, eles vão evoluir muito lentamente, talvez não vão chegar numa calvície mais avançada, vão ter um pouco mais de entrada, uma perda na coroa, e vai parar por aí. Tudo isso, eu estou dizendo, sem tratamento. E existem, é claro, aqueles casos muito rápidos, muito intensos, rapazes que com 20 anos começam a perder cabelo, e depois de 2, 3 anos, estão com uma calvície totalmente instalada. O que vai determinar essa evolução? O quanto que vai evoluir? A velocidade que vai evoluir? Principalmente a sua predisposição genética. Então, a gente sabe que o elemento principal que determina a evolução da calvície é a tendência genética da pessoa, e isso vale também para as mulheres. Muito bem, o que acontece? O medicamento, ele infelizmente não muda a nossa tendência genética. O medicamento, aí eu vou falar principalmente, no caso do homem, finasterida, minoxidil, eles agem de formas diferentes, a gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito da ação desses medicamentos, porém, eles conseguem reverter parcialmente esse processo de perda. Então, alguns cabelos que estão caindo voltam a crescer novamente, alguns cabelos que estão mais finos voltam a ficar mais grossos, e principalmente nos primeiros 6 a 12 meses de tratamento, a gente tende a ter um aumento do cabelo mesmo, uma melhora do cabelo. Alguns pacientes vão melhorar mais, outros pacientes vão melhorar menos, mas a maioria dos pacientes melhoram. Muito bem, que é o que o paciente falou. Eu tinha queda de cabelo, comecei o tratamento, meu cabelo melhorou. E ele continuou o tratamento, porque tem que continuar o tratamento, a gente tem até vídeo aqui no canal falando a respeito da continuidade ou não do tratamento, ele tem que continuar o tratamento, mas o que acontece? Por que a longo prazo, alguns pacientes podem voltar a perceber a queda de cabelo, voltar a perceber a perda capilar. Provavelmente, nesse caso, o paciente tinha uma tendência genética mais forte, que o medicamento está conseguindo segurar parcialmente. E no momento inicial, que ele tem uma perda mais inicial, mais moderada, esse ganho é mais perceptível, mas a médio prazo, o remédio não consegue segurar essa progressão. Ao longo dos anos, ao longo de décadas, essa tendência genética vai se impondo, e essa rarefação, essa perda capilar, volta a ficar mais intensa. E como eu falei, isso depende muito de caso a caso. Tem pacientes que seguram muito, muito bem ao longo de anos e décadas, e tem pacientes que realmente, depois de um tempo, a queda começa a ficar mais pronunciada novamente. Muito bem, nessa situação, o que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, o que você não deve fazer? Porque muitas vezes, quando acontece isso, o paciente estava lá, fazendo o tratamento, contente com o resultado, a hora que ele começa a ver que o negócio está, digamos, desandando, que o tratamento não está surtindo mais o resultado que ele quer, o que ele pensa? Esse tratamento não está fazendo mais efeito. Como eu falei no começo do vídeo, ah, o meu organismo não está respondendo mais esse remédio, eu estou perdendo tempo com esse remédio. E ele para. E muitas vezes, quando ele suspende o tratamento, é aí que piora de vez. Porque qual que é o raciocínio aqui? Não é que o remédio deixou de fazer efeito. O remédio está agindo, porém, não o suficiente. A potência do medicamento não está sendo suficiente para segurar a progressão. E o paciente está piorando. Porém, muitas vezes, ele está piorando lentamente justamente por causa do remédio. A hora que para o remédio, ele piora de uma vez. Então, às vezes, eu vejo alguns pacientes que vinham nesse caminhar, suspende o tratamento, às vezes, em seis meses e um ano, aí tem uma piora muito rápida. Então, se você vem fazendo um tratamento que inicialmente foi bem sucedido e agora o tratamento não está funcionando mais tão bem, a princípio, não suspenda. Você tem que ser reavaliado pelo seu médico, conversar isso com ele. E um segundo ponto que a gente tem que avaliar é otimizar o seu tratamento. E, principalmente, se você já faz o mesmo tratamento há muitos anos, é bem provável que nós tenhamos opções mais potentes para trocar o seu tratamento. Então, por exemplo, a finasterida. O paciente usa finasterida há muitos anos. Nós sabemos que a dutasterida, a gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito da dutasterida, é uma droga mais potente. Nessa troca, a gente tem um ganho adicional de potência ou mesmo o minoxidil durante muitos anos foi usado apenas topicamente. Já de alguns anos para cá, a gente usa com frequência o minoxidil oral. Isso pode dar um ganho adicional de potência. Muitas vezes eu faço essas duas transições ao mesmo tempo. E, é claro, quem vai decidir isso com você é você e o seu médico. Então, eu estou falando de exemplos gerais, mas isso não serve para todo mundo. A decisão vai ser feita junto com o seu médico. Ou, em outras palavras, a gente vai fazer uma otimização do tratamento. Então, tentar aumentar a potência do tratamento para voltar a ter uma estabilização do quadro e até um ganho de cabelo. E a terceira opção, que não necessariamente é independente da segunda, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é pensar no transplante capilar. Então, muitas vezes o paciente vem tratando já há um bom tempo, segurou, mas tem algumas áreas ali que realmente está incomodando, chegou num limite ali que o tratamento clínico não consegue mais trazer porque é uma recuperação daquela área. E se o paciente tiver uma boa indicação, tiver uma boa área doadora, tem que se fazer um bom planejamento cirúrgico. E, nesse caso, a cirurgia de restauração capilar ou o transplante de cabelo vai ser muito útil e, com certeza, ele deve ser considerado. Então, pessoal, mensagem do nosso vídeo. O tratamento da calvície realmente é de médio e longo prazo. Muitos pacientes seguram muito, muito bem ao longo dos anos e décadas. Realmente, em alguns casos, a médio e longo prazo, o tratamento pode ir perdendo a eficácia, mas não porque o remédio deixou de funcionar. Justamente o inverso, possivelmente, ele não está sendo suficiente mais para segurar a sua tendência. E, nesse caso, opções que nós temos é potencializar o tratamento e pensar, é claro, também na opção da restauração cirúrgica. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.